Hoje eu disse que não sabia pra que que servia Diz que tinha sido um mágico que morreu Então, de curiosidade, eu comprei ele ali pra casa pra saber pra que servia Eu puxava aqui e vinha os dois aqui Puxava aqui e vinha os dois Vocês já acham que é o quê? Estão ligados, né? Só que é o seguinte Se eu puxar aqui, vê os dois lá Se eu puxar o azul, só com o vermelho Se eu puxar o azul, só com o azul Se eu puxar o vermelho, só com o azul E puxando os dois também, só com os dois Se puxar só um, só com só um também, ó Aqui Ó Só esse Se eu puxar os dois, só com os dois Então vocês acham que é o quê? Que até hoje eu não descobri por que é Ó Não puxa os dois Mas se eu quiser que puxe Você vai puxar aqui que ele vem Vocês acham que tem o quê? É ligado no outro, é? Vamos ver isso O outro do mesmo jeito E até hoje não esqueci o que era Foi do mágico que morreu Aplausos